Agora todo mundo sabe a verdade Raine criou um mundo doce com o IA Mais uma aventura para nossos personagens viverem Ou seria mais uma ilusão para os personagens sofrerem Quero entender, quero compreender Para que serve esse circo então Quero entender, quero compreender Como viver com tanta ilusão A gata entendeu e gosta de se divertir Já que se não se importa com o que acontece ali Sua noite existiu, mas ainda tenta sobreviver Quem não entendeu nada e acha que o circo é real Que é real Quero entender, quero compreender Para que serve esse circo então Quero entender, quero compreender Como viver com tanta ilusão A vida é assim, faz parte do circo você não entender Faz parte do circo você não entender A vida é assim, faz parte do circo você não entender Faz parte do circo você sim A vida é assim, faz parte do circo você não entender